Pessoal, estou aqui com o Randy Wood, que é CEO da Lincey, uma das maiores empresas do mundo de irrigação, e ele tem uma mensagem para vocês, brasileiros. Nós precisamos produzir mais ou consumir menos. E em um estado como Paraná, o grupo, a delegacia que nós nos conhecemos hoje, muito alta penetração de irrigação hoje, mas com grande potencial. E, sob a liderança do governo, colocando os melhores equipamentos em place, nós estamos extremamente animados para ser parte da solução, e permitir que eles cresçam ainda mais, não apenas para o Brasil, mas também para exportar e alimentar o mundo. Então, Brasil é o próximo fronteiro para a irrigação, certo? Brasil tem mais potencial de crescimento em quase qualquer mercado que nós vemos no mundo.